Há 81 anos atrás, nascia Carl Sagan, se não foi o maior, um dos maiores divulgadores científicos que nos ajudou na compreensão sobre a ciência na atualidade. Carl Sagan passou grande parte de sua vida dentro da Universidade de Cornell, onde era diretor do Centro de Estudos Planetários da Universidade. Ele é autor de mais de 600 publicações científicas, além de 20 livros de cunho científico e também romance. Foi durante a sua vida um grande defensor do ceticismo, fundando o SETI e também a Sociedade Planetária. Carl Sagan morreu aos 62 anos de idade de pneumonia no Centro de Pesquisas do Câncer, Fred Hudson, depois de uma batalha de mais de dois anos contra essa grave doença na medula óssea. De seu trabalho podemos falar da série Cosmos, uma das melhores séries de ciência já produzidas na televisão. O romance Contato também foi bastante influente e acabou mais tarde virando filme. Além disso tem os livros Dragões do Éden, O Mundo Assombrado pelos Demônios e Pálido Ponto Azul, que é uma grande reflexão sobre o nosso pequeno, pálido ponto azul, a Terra. Além de suas publicações científicas, Carl Sagan foi responsável pelos projetos das sondas Mariner e Viking, que nos resultou em várias descobertas relacionadas a Vênus e Marte. Além disso, Sagan teve uma grande participação dentro da sonda Voyager e Galileu. Carl Sagan foi decisivo na explicação sobre o efeito estufa em Vênus e o descobrimento das altas temperaturas do planeta, na explicação das mudanças sazonais na atmosfera de Marte e na descoberta das moléculas orgânicas em Titã, satélite de Saturno. Carl Sagan, mesmo longe da sala de aula, foi um grande professor para toda uma geração e faz muita falta no mundo científico. Para mim, Carl Sagan teve uma grande inspiração, afinal, foi ele que fez com que eu começasse a divulgar ciência. Eu estava na sexta série do meu ensino fundamental, isso há sete anos atrás, eu tinha 13 anos, e depois de eu ter descoberto um DVD dentro de um armário empoeirado, fechadinho, um box de cinco DVDs, eu o levei para casa para assistir e era simplesmente a série Cosmos, e isso fez com que eu mudasse o meu olhar perante o universo e compreendesse que existem outras coisas, e tantas outras coisas que a gente tem para se perguntar e a gente, no dia a dia, não leva em consideração. Além da Terra, nós temos outras coisas ao redor do nosso universo. Então, Carl Sagan, através da série Cosmos e suas outras publicações, foi um grande estopim para que eu começasse a divulgar ciência na internet e aqui no Rio Grande do Sul. Carl Sagan, sem dúvida, foi uma das maiores inspirações em minha vida. Sua obra, que teve maior impacto em minha vida, foi O Mundo Assombrado pelos Demônios, que é uma obra com foco em ciência e pensamento crítico. Nesta obra, Sagan disserta sobre a importância da ciência e do pensamento crítico na sociedade moderna. Ele também explica o perigo de rejeitarmos a ciência, o famoso chamado pensamento científico. Também revela os perigos da pseudociência e do misticismo. Além disso, Carl Sagan conseguia divulgar a ciência de uma maneira que conseguia atrair muita gente. Ele explicava de uma maneira didática que fazia com que a pessoa se interessasse em fazer perguntas e buscar respostas através da ciência. Cosmos, por exemplo, que também acabou virando série de TV, foi uma das maiores inspirações que eu tive para, por exemplo, criar o Universo Racionalista. O Universo Racionalista é um projeto de divulgação científica e filosófica com foco no ceticismo científico que é resultado praticamente da influência do pensamento de Sagan em minha vida. Com as obras de Sagan, eu fiquei mais interessado em descobrir os problemas que cercam a realidade, tanto do aspecto natural como do aspecto social. Carl Sagan falava também da importância da política de ser guiada através da ciência. Por exemplo, a influência humana no aquecimento global e o desenvolvimento de tecnologias para promover a guerra é uma discussão que Sagan colocava na maioria de seus livros. Ele dissertava sobre o tema e demonstrava a importância da ética e do pensamento científico nesses assuntos. É por isso que Carl Sagan teve uma grande influência em minha vida. Ele me ensinou a importância de pensar cientificamente e de questionar os dogmas infundados tanto das religiões tradicionais como de outras autoridades no campo político. Obrigado, Carl Sagan.